DJ Alife Rodrigo, caralho Menor 7 na produção Ferro nos baile, porra Talipa, talipa, talipa É o bem mais apolido, só que do mandelão envolvente Talipa, talipa, talipa Talipa, talipa, talipa Talipa, talipa, talipa Talipa, talipa, talipa Talipa, talipa Talipa, talipa Talipa, talipa 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 Não quero flash Toc lego é Se, 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 se Sui mundo no vacio do homem Não quero flash Toc lego é Toc lego é Toc lego é DJ MC Rodrigo, caralho Menor 7 na pornição Menor 7 na pornição Menor 8 porra